Vamos ler a escritura. Depois nós vamos ter o batismo do Vinícius, que está esperando a mesa já pelo batismo. Quando a mensagem nós vamos batizá-lo. Vamos ler Mateus capítulo 16, verso 17 e 18. Nós ouvimos aqui, nós eu digo, os que vêm nas quartas-feiras. A mensagem, as cinco identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. E eu não sei se eu perdi um culto dois aqui de quarta-feira, que eu estava viajando. Mas os que eu tive aqui eu fiz anotações. Eu perdi um só, não é? Acho que foi um. Então eu, acho que foi só o primeiro. Eu fiz anotações e eu peguei um resumo aqui. A mensagem é tão tremenda que eu pensei, até porque a maioria não vem na quarta-feira. Ainda que já é conhecida essa mensagem, eu anotei frases do irmão Brana, assuntos, escrituras. Não sei se eu vou dar conta agora na escola de como falar tudo, mas... Pensei que seria bom uma repassada assim para gravar bem e até para aqueles que não estavam nas quartas-feiras, não é? Vamos ler Mateus. É a escritura que eu não me lembro a ler. Mateus 16, 17 e 18. E Jesus respondendo, disse-lhe, Bem-aventurada és tu, Simão Barjonas, porque não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois, também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pai Celestial, temos lido a tua santa palavra e te pedimos agora que o Senhor a vivifique em nossas almas, nossas vidas. Enquanto nos achegamos à presença do Senhor agora para meditar na palavra, pedimos que o grande Espírito Santo venha e a vivifique a palavra, Pai, de maneira que todos sejamos ajudados pelo Senhor. Pois nos colocamos aqui, diante do Senhor, pedindo a graça do Senhor para agora, estaremos dando uma repassada naquilo que nós ouvimos aqui nas quartas-feiras, sobre esta mensagem. tão extraordinária, no nome do Senhor Jesus, nós pedimos tuas bênçãos, Pai, no santo nome de Jesus. Sobre-me, graçado Senhor, que a um infeliz salvou, eu cego vou, mas vejo. já perdido ele me achou. Amém. Podem se tomar assento, irmãos. Bem, nessa escritura nos mostra que há uma igreja que não pode ser tocada por Satanás. Isso é a igreja de Cristo. Ele pode tocar em qualquer sistema, qualquer denominação, mas a igreja do Senhor, ele não pode tocar. Diz que as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja. Então, isto é, quem? O verso primeiro responde, são aqueles que têm revelação de quem é Jesus Cristo. conhece ele em sua temporada, em seu tempo, conhece a manifestação de Cristo a seu tempo, não é? Então, o profeta diz aqui, que a verdadeira igreja, ela é o corpo místico do Senhor Jesus. Isto é, nós podemos lembrar de Efésios 1, capítulo 1, verso 23, que a igreja é o corpo de Cristo aonde habita a plenitude dele. Muito importante lembrar isso. A plenitude de Deus, a plenitude de Cristo não está nos céus, ela está na terra, na sua igreja. Mas a igreja não é uma pessoa, é o corpo inteiro. Por isso, é muito necessário que cada um de nós saiba que nós precisamos um do outro. Que nós não somos igreja sozinha. Quando um membro se separa, seca, morre, como Jesus disse. Um galho da videira, se não estiver ligado a ela, morre, não tem vida. Então, existe um sistema de Deus e nós precisamos estar conectados. Ele disse ainda, são frases que eu anotei que estão na mensagem, eu estou com a mensagem aqui, que vocês, veem que todos têm e poderão conferir. Ele disse, a noiva e o noivo já não são duas pessoas, são uma só. Ele disse, naquele dia vocês conhecerão que eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu em vós e vós em mim. É uma unidade perfeita. Então, quando realmente a igreja reconhece o que ela é, discerne o corpo do Senhor. O profeta disse, o corpo do Senhor são os crentes. Então, não é uma organização. Jesus falou de uma igreja futura, vindoura, mas não uma organização, um organismo. Como células vivas que trabalham em conexão. Tem vida própria, vidas, quer dizer, próprias, mas entreligadas, uma ajudando a outra. As células do nosso corpo trabalham em função uma da outra. O câncer, o que que é? É uma célula que se destacou, ela torna-se monstruosa e ela destrói as outras. Então, nunca deve haver uma divergência no corpo de Cristo. Deve caminhar em harmonia. Então, não a igreja que ele falou, não era uma organização, mas esse organismo. Deus movendo-se em pessoas. Deus trabalhando em pessoas. Agora, o profeta cita, eu quero ler um pouquinho. Ele cita Apocalipse 17, que é a falsa igreja. É uma meretriz que diz que é esposa de Cristo e não é. Então, começa dizendo Veio um dos sete anjos que tinha as sete taças E falou comigo dizendo Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta Que está assentada sobre muitas águas Então, um dos sete Na verdade é o sétimo, né? Que vem e mostra Quem mostra isso é o sétimo anjo Que desmascarou Porque a prostituta, ela foi Ela começou virgem Ela não nasceu prostituta Ela começou uma igreja virgem E ela se decaiu E ela tornou-se coito, diz a Bíblia De espírito, toda ave imunda E todo espírito, demônios Ela teve uma caminhada Ela começou uma igreja pentecostal Ela foi fundada por Paulo Paulo foi em Roma e fundou a igreja Mas, já As coisas foram se distanciando E quando chegou aí o segundo século Terceiro século E já as pessoas tinham se distanciado bastante Com o advento Do imperador Constantino Quando a conversão dele Quando a conversão dele, entre aspas Que nunca se converteu Ele acedeu como os políticos fazem Aderiu aos evangélicos Aos cristãos Que não era o chamado evangélico Mas os seguidores de Cristo, né? Ele aderiu Para fortalecer seu império E, então, forçou Os romanos Porque ele era um ditador Ele ditou Primeiro mandando todas as suas Legiões romanas Soldados Se batizassem Mandou Desenhar lá Escrever cruzes Nos seus escudos De guerra Mas viu que estava Entre os cristãos Muita confusão Mas como é que é? É o pai? É o filho? Porque eles vieram com aquela mistura Agora já misturado com o paganismo E resultado que ele Ele mesmo Encabeçou o concílio Diz, ó, você tem que fazer uma reunião E resolver isso Porque agora Um diz que é só um Outro diz que é dois Outro diz que é três E reuniram Ninicéia, né? Fizeram o concílio Dinicéia No ano 325 Onde foi, então Estabelecido a doutrina Das três pessoas Da Santíssima Trindade Isso ali foi apenas Uma semente ainda Porque a coisa foi Indo devagar Mas, então, ali Originou a matança Veio outro depois Más interpretações Da escritura Como O Padres Que era um teólogo católico Que é muitas vezes citado Ainda como um grande teólogo Chamado Santo Agostinho E por isso Ele que Vamos dizer assim Selou essa doutrina Por isso Chamada Trindade Augusta Muitos da distrindade Augusta e divina Veio de Augustinho E ele disse que As pessoas que não entrassem por bem Jesus disse que era para fazer entrar a força Ele profetizou isso Aqueles que não quisessem entrar Livremente Não Ele disse Façam entrar Tomando uma palavra Veja Uma parábola de Jesus Façam entrar E daí Começou a matança Então Que foi 68 milhões De cristãos Porque não se submeteram A doutrina Mas eu não vou ler Todo Senão eu tomo Todo o tempo Aqui só no capítulo 17 O verso 5 diz E na sua testa Estava escrito O nome Mistério Ela é um mistério A grande Babilônia Babilônia Vem de Babel Confusão O que você vê ali Doutrinas Confusas E confusão mesmo A mãe Das prostituições E abominações Da terra Se ela é mãe Porque ela gerou filhas Se ela é uma igreja Porque as igrejas Também são filhas Aí vem a questão Toda igreja organizada Toda igreja organizada É uma filha Eu estava vendo esses dias Na mídia Desses pastores da mídia Dos tradicionais Pentecostais Vamos assim Dos mais antigos Aí de repente Você já pensa Quem é Mas é dos Pentecostais Mais antigos Nosso país Um pastor Um pastor Na capital de São Paulo Na televisão Ele foi ordenado Pelos anciãos Lá foi decretado Bispo da igreja O bispo Uma ordenação Mas não é uma coisa De ordenação Eu estava pensando Então agora É o bispo Pastor Fulano de tal Ele tem vários outros Eu estava lembrando Aquele que não Falava muito Essa igreja Não falava muito De bispo ainda Agora Porque bispo Depende da tradução Numa diz Presbítero E noutra bispo Depende como é a tradução Como se vem do grego Acho que é o grego Que diz Não sei agora Não vou dizer qual é Delas Mas muda Então vem bispo O presbítero Que é o pastor da igreja Pedro era um presbítero Outra tradução Diz que ele era o bispo Que é o pastor da igreja Que está ali Para cuidar do rebanho Para sentar o rebanho Mas o profeta Diz que já lá No início Já começaram A dar uma ideia Mais elevada Em bispo Como alguém Que tinha uma Encabeçava Era um líder Geral E coisa assim Então diz aqui Que ela É a mãe Das prostituições E vi que a mulher Estava embriagada Embriagada com o que? Com o sangue Dos santos E das testemunhas De Jesus Vendo eu Maravilhei-me Com grande admiração Uma mulher Bêbada Com o sangue Dos santos Quer dizer O que ela O estímulo dela É a embriagueza Que é a luz Santo Que ela matou Por isso No capítulo seguinte Verso 4 Capítulo 18 Verso 4 Diz assim Ouvi outra voz Do céu Que dizia Sai dela Povo meu Para que não sejas Participando De seus pecados Para que não Incorra Nas suas pragas A pessoa Ao estar lá dentro Vinculado Aquilo Não só A católica Qualquer Denominação O profeta Dizem que Se uma igreja Se torna Uma denominação Os eleitos Devem sair dali Agora Precisa ter Realmente O discernimento Que é uma denominação A denominação É quando a pessoa Deixa a palavra E toma Um sistema humano A direção Do homem E não A palavra O homem está ali Para ministrar A palavra Não ministrar Uma ideia Eu estava conversando Com os irmãos Aqui que vieram Estão vindo Às vezes nos cultos Que vieram Da denominação De uma denominação Unicista Inclusive Estavam me dizendo Eles dizem Claramente Dizem Não, isso aqui Não é doutrina bíblica Isso aqui é a doutrina Da igreja Eles colocam Certas doutrinas Então Nós não temos Doutrina nossa Nós temos a bíblia Nós temos uma mensagem Então Segue aqui dizendo Estava embriagada Com o sangue dos santos O verso 7 diz E o anjo Disse O anjo me disse Por que te admiras? Eu te mostrarei O mistério da mulher E da besta que traz A qual tem sete cabeças E dez chifres Eu mostro Por isso que o pessoal Quando fala do apocalipse Aí fala Coloca um bicho lá Com sete cabeças Não entende nada A besta que viste Povos e nações E há Diz aqui Foi e já não é E há de subir Isso é uma profecia João estava vendo isso lá Na primeira era Foi e já não é Ele estava lá na ilha de pátio Vendo isso Descrevendo Irá a perdição Quer dizer Ela tem um destino Assim como diz Que a noiva vai às boas Do cordeiro A prostituta Com as suas filhas Vão a perdição Você já pensou Pessoas a vida toda Se sacrificando Adorando Fazendo os seus Os sacrifícios Para a igreja E indo para a perdição E os que habitam na terra Cujos nomes Aqui vem a questão E os que habitam na terra Cujos nomes Não estão Escritos no livro Da vida Desde a fundação Do mundo Se admirarão Vendo a besta Que era e já não é E há Que era e já não é Ainda que é Diz aqui a tradução Acho que é Um pouquinho diferente Ainda que é Quer dizer Quem que vai se admirar dela Quem que está se admirando dela Os que não tem um nome escrito No livro da vida A pessoa que tem um nome escrito No livro da vida Ela tem chance de ser salva Não quer dizer que ela é salva Há aqueles que tem um nome escrito No livro da vida Do cordeiro O profeta explica isso Ele diz Não é dois livros É uma outra sessão do livro Uma sessão que Aqueles que tem um nome escrito No livro da vida E há aqueles que tem um nome Escrito no livro da vida Do cordeiro Que é a noiva A esposa do cordeiro Então Aqueles que não tem um nome Escrito no livro da vida Eles vão se admirar Porque eles estão destinados Com ela para a perdição Você caminha Irmão No meio de um mundo De pessoas perdidas Mesmo Muitíssimos religiosas Estão caminhando para a perdição Ainda que o profeta disse Ainda que o profeta disse Que Pessoa em qualquer denominação Pode ser salva Inclusive na católica Se ela não está dependendo Dos dogmas Se ela está crendo em Deus Está crendo em Jesus Cristo Então vai ter pessoas Que eles não entendem nada Aquilo lá E são sinceros com Deus Que vão ter sua chance Que não Eles não tiveram chance De ouvir a verdade Há pessoas Há pessoas que vão ser salvas Não para a noiva É claro Lá no final Apocalipse 20 Eles vão passar então Pelo julgamento E Jesus vai separar As ovelhas dos cabritos Estão lá tudo misturado Não tem nada a ver com a noiva A noiva é agora É do lado de cá dos mil anos Ela sobe E reina com Cristo Os mil anos Que Adão e Eva não reinaram E então Depois disso Lá no final Há a outra Resoluição Aí serão Até aqueles Que não eram nem religiosos Mas ajudaram a noiva E pessoas de bom coração Vão ter a chance De receber vida eterna E viver Lavrar a terra Trabalhar O que será Já muito bom Ter vida eterna Então E segue aqui dizendo E aqui Há sentido Verso 9 Que tem sabedoria As sete cabeças São sete montes Mombana fala disso Que Existe uma Uma cidade Outras Duas cidades no mundo Que estão edificadas Sob sete montes Uma é Cicinat Nos Estados Unidos E outra É Roma Só que Cicinat Não tem Nenhuma expressão Mundial De estar Governando a terra Então O professor Ali está Mostrando Onde está A besta Ela está Sob essa cidade Edificada Sob sete montes Sobre as quais A mulher Está sentada E são também Sete reis Cinco já Caíram E um existe E outro ainda Não é vindo Quando vier Convém Que dure Um pouco De tempo Não vou entrar Nesse detalhe Mas talvez tenha a ver Com os papos Sempre tem um número Lá João Paulo II João Paulo VI E ainda não chegou No sétimo Tem que chegar Ao oitavo Mas Eu não vou entrar Nesses detalhes E a besta Que ele já não é Ela é também O oitavo E é dos sete E vai a perdição E os dez chifres Que viste São dez reis Que ainda não receberam O reino Mas que receberão O poder como reis Por uma hora Juntamente com a besta Quer dizer Isso é uma coisa Muito rápida Aquele movimento Na hora Vão se levantar E vão se posicionar Ao lado dela Tudo está caminhando Para isto Eles não são reis São governos Estão ali apoiando E que vão se posicionar Está vendo Os grandes movimentos Na Europa A União Europeia A moeda única Agora mesmo Está havendo eleição Lá na França O posicionamento O posicionamento De um lado Um extremo Outro no outro E Multidões Milhares e milhares De pessoas Vindo Fugindo Da Europa Da África De alguns países Que são perseguidos E vindo ali E está havendo Um movimento No mundo Tudo isso Deus está por detrás Ali vem Vem terrorista Junto Vem cristão Junto Vem pessoas Que vão aceitar Cristo Vão conhecer A palavra Vem de tudo É um movimento No mundo Tudo está caminhando Nesta hora Não é? Mas Vamos aqui Com mais alguma Citação Do que eu anotei Então Aqui o mistério Babilônico Então Aqui diz Uma mulher De má fama Diz o profeta Que foi infiel A seu marido Ela é de má fama Por isso Porque ela não foi fiel Aos seus votos Ao seu marido E ela está Sentada Sobre uma besta De cor escarlata Outra besta Que sobe E outra besta Que sobe da terra São duas bestas Uma que ela está Sentada Sobre cor escarlata E uma Que sobe da terra Que está em Apocalipse 3 As duas bestas O profeta diz Que essa que sobe da terra Essa besta Que está Sentada Sobre muitas águas É que se levantou Sobre povos e nações A Que é o que diz aqui Em Apocalipse É o verso 15 De Apocalipse 17 Diz que Diz-se-me As águas Que viste Onde se assenta A prostituta São povos e nações E multidões E nações E línguas Então a outra Se levanta da terra Que fosse os Estados Unidos Um povo Indo para Aquele lugar Expulsando E matando os índios Que estavam ali Na América do Norte E Tomando Nós estamos aqui Na América do Sul Estamos lá na América do Norte Em cima E no outro No outro polo E Dominando Levantando-se como um cordeiro Diz a Bíblia Mas por fim Falando como dragão E essa É a besta Que dá poder A segunda A primeira Quer dizer A segunda Que dá poder A primeira Porque Tudo está caminhando Nesse cenário Você vê hoje Não há um país No mundo Que tenha coragem De enfrentar os Estados Unidos Estão se mexendo Mas Ele é a cabeça E tem que ser assim Porque de lá Tinha que sair um mensageiro Mas ele Não está agindo como Agindo como Natural Como homem Como Cumprindo o poder Como uma besta Como um poder E por fim Como o profeta Viu na última visão A sétima visão É a destruição Completa da América Mas é o que vai dar o poder Ao concílio de igreja Que vai exercer Autoridade Por isso Não se preocupe Estados Unidos Não vai ser destruído Não só naquela hora Que a noiva está subindo Ela vai Vai dar toda a força Dar todo o preparo Para que Seja estabelecido O sistema O concílio De igreja Tudo Então Ele segue dizendo É uma mulher De mafão Que foi infiel Ao seu marido E Uma besta Cor escarlata Que é o vermelho E outra besta Que sobe da terra É Um cálice Cheio Das suas imundícias E uma tradução Diz das suas abominações Das suas prostituições Que são Suas doutrinas Aquilo Deus compara A noiva A esposa Do cordeiro Chama noiva E chama esposa Do cordeiro Como uma vida Uma vida conjugal Uma vida De um marido E esposa É o que acontece Entre a igreja E Cristo E Ela Esse casamento Geram filhos Só que no caso Da prostituta Ela gerou filho De prostituição E eles irão A morte Com ela Todos irão A morte Com ela Agora A igreja A verdadeira igreja De Cristo Geram filhos Para Cristo Momento que vai se formando Uma igreja Há uma unção Trabalhando E o profeta Diz que são São as ovelhas Que traz Geram outras ovelhas Sua convivência Vai trazendo outras pessoas É muito importante isso O pastor está ali Para apacentar E as pessoas Em geral Estão ali Porque Em primeiro lugar Se levanta um povo Que crê na mensagem Que crê na verdade Primeira coisa Que as pessoas pensam Precisamos de um pastor Para quê? Para apacentar o povo Porque Assim como uma Coméia de abelha Não vive Sem a rainha Uma igreja Não vive Sem um pastor Não tem como Uma igreja Prosperar Caminhar Não tem Um pastor É a liderança Está colocado por Deus Lógico Que tem que ser colocado Por Deus Então Essa igreja Ela diz Se expor de Cristo Mas ela vive Prostituindo-se Com os reis da terra São demônios São espíritos Demônios E ela produz Filhos Para a perdição Para a morte Todos os filhos dela Se não nascerem de novo Eles morrem Vão morrer com ela Então Diz O cara está cheio Das suas imundícias Ela está dando Uma comunhão dela Oferecendo para o mundo Mas é As próprias imundícias dela Das prostituições dela Que ela oferece Para as pessoas Ela não tem outra coisa Para oferecer Ela não tem Deus Para oferecer Ela não tem Gozo de Deus Para as pessoas Ela tem Suas ladainhas Suas tradições E Tanto distante hoje Que Você fala com um católico E ele mesmo Não acredita na igreja Dificilmente você falar Com um católico Que ele acredita na igreja Aqueles que acreditam Estão lá Outros que estão tentando Já ir na ideia Do ecumenismo Tudo bem Tanto faz Mas a maioria do católico Não acredita Eles não creem Vê que está tudo errado Porque sabe Que não tem nada Para oferecer O profeta conta De uma católica Que Ele veio E se batizou No Tamerá Rubrana No Tamerá Rubrana Batizou ela E ela doou Para o Tamerá Rubrana O livro Os atos Os atos Da nossa fé Então Aquele livro É um livro O profeta disse Que não é distribuído Para as pessoas Só o sacerdote Podia ter Mas o irmão Mano Ela deu Como ela se converteu Ela tinha um livro Ela tinha um Acho que era um filho dela Se eu não me engano Agora me esqueci Mas é alguém da família dela Que era um sacerdote E por isso ela tinha o livro E ela deu o promombrando E o parente dela Convenceu ela A regressar Para a igreja católica Ela voltou E veio buscar o livro Mas não senhora Você me deu o livro Agora eu fico com ele Eu tenho que ter um testemunho Então ali naquele livro Diz todas essas coisas Que Não acredito em salvação Fora da igreja católica Tem que ser Na igreja católica E muitas coisas ali Então Segue o profeta dizendo Jesus Jesus lança em rosto Por eles não haverem crido Na sua ressurreição Então aqui Só uma frase Que o humano fala Quando a coisa Sobrenatural As pessoas estão tão acostumadas A coisa natural Que quando o sobrenatural Acontece As pessoas não creem Então ele lança em rosto Mas seguindo o que ele diz Deus Não controla a sua igreja Por intermédio De ideias de homens Não é uma ideia De um homem Tem que ser a palavra Aquilo tem que ser Ah mas se fizesse assim Não Tem que ver se aquilo É exatamente a palavra Então Deus não controla a sua igreja Por ideia de homens E além de tudo Se necessita Ter a unção de Deus Para nos conduzir Para nos guiar Ele disse Vão Pregue o evangelho O evangelho Não é somente palavras Disse o apóstolo Paulo Não é somente palavras O evangelho Foi pregado Uma vez O profeta disse Jesus pregou Para uma árvore E a árvore O viu Escutou A figueira Escutou Diz Morra Morreu Porque ela não dava fruto Então o profeta Diz Esse é o poder do evangelho Ele dá vida Ele mata também Aceitar é vida Rejeitar é morte Então o profeta diz O evangelho Não vê isso Só em palavras Disse Paulo Mas no poder De Deus Deus Pode usar Um ignorante Para pregar Pedro e João Eram indoutos E letrados Ignorantes Mas tinham O espírito Diz o profeta Tinha o espírito É isso que faz A diferença Pessoa pode Não ter uma boa expressão E não ter Sabedoria Mas se ela tem o espírito Deus vai usar Vai usar Por exemplo Nós temos Um exemplo Por exemplo Como Não um pequeno exemplo O pastor Joel Que muitos Alguns aqui conhecem Um homem extremamente simples Que fala duas palavras Talvez uma Ele fala fora do português Mas todo mundo gosta De ouvir ele Porque tem um são A palavra dele tem um são Então Apenas dando um exemplo Então Vamos dizer que Pedro e João Eram assim Não conheciam Nem falar direito Mas tinha o espírito Diz o profeta Uma vara enxertada Não dará fruto original Se você quiser Fruto original Você precisa ter o original Se enxertou Vai ser outro fruto Pode ser até mais bonito Mas é outro Não é o mesmo E não tem vida Estava Fui comprar Agora as primeiras frutas Que apareceram Bergamota E o vendedor Diz assim Quer comprar essa aqui Isso aqui não tem semente Por que não tem semente? Porque é enxerto Se é original Tem bastante semente Essa aqui não tem semente A pessoa até gosta Não tem Para que? Para que semente? Mostra que não é mais original Tudo que Que sai do original Perde a vida Vida é original A única coisa que tem vida É original Aí diz o profeta A igreja é Jesus Ontem, hoje e eternamente Por isso a Bíblia manda Disserranir o corpo do Senhor Quando vamos tomar a cena Saber que você é um membro Do corpo de Cristo Jesus não permitiu Que seus discípulos Que andaram com ele Por três anos e meio Não permitiu Que eles pregassem O evangelho Diz pra eles Agora vocês subam lá Pro cenáculo E fiquem lá Em Jerusalém Até Que o Espírito Santo venha Depois 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 Somente depois Que vocês receberam o Espírito Santo Vocês serão minhas testemunhas Tanto Nas Judéias Jerusalém Samaria E até os confins da terra Por isso O testemunho Não é apenas Não é apenas contar O que alguém falou É estar presente É ter uma experiência Com ele Amém Ele não permitiu Que eles fossem E pregassem Antes subir ao cenário E aí o irmão Brana cita João 3 1 a 8 Eu não vou ler Vocês conhecem a escritura Está falando de Nicodemos Do encontro de Nicodemos Com Jesus Já falamos aqui Alguns dias atrás Sobre o novo nascimento Jesus disse Aquele Que não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Agora Ele pergunta Como se entra nessa igreja? Só pelo novo nascimento Só Repito Só pelo novo nascimento De maneira que a pessoa Pode estar ando na igreja E não ser dela É um visitante O profeta diz Não desista Continue buscando Continue esperando Ele vai te dar o Espírito Santo Agora se você nem acredita Que ele existe Mas em Atos 5 E 32 Diz que ele deu o Espírito Santo Aos que lhe obedecem Quer dizer Antes de você Receber Você obedece É o que Pedro Diz no dia de Pentecostes Arrependo-se Cada um de vós Sejam batizados Em nome de Jesus Cristo Para perdão dos pecados E recebereis O dom do Espírito Santo E recebereis Então quando você Quando você crê Você realmente Obedece Então ele se dá O Espírito Santo O profeta faz a comparação De receber o Espírito Santo Com quando ele trabalhou Na companhia ferroviária Carregando os vagões De trens Ele disse que eles Carregavam ilatados E eles tinham que Acomodar muito bem Aqueles ilatados Aquelas cargas que botavam ali E depois que estava tudo carregado Vinha um inspetor O encarregado E faziam uma vistoria Se tudo estava certo Se não ia se deslocar A carga na viagem No subir Descer montanha No solavanco do trem Então se estava tudo em ordem Ele selava Ele fechava a porta E colocava um selo E dizia Destinado até tal lugar Aquela porta só seria aberta No destino Então o profeta diz Se não estava bem O espetor dizia Não está bem a carga Desmancha e faça de novo Diz o profeta É isso que acontece Com a nossa vida Ele vem Dá uma olhada E vê que está tudo Meio fora de ordem Aquela via de oração Dedicação a Deus Aquela coisa De fuxico De conversa De mexerico De não sei o que De maledicência De não sei mais o que Ele diz Ih, está tudo mal Desmancha tudo isso aí E começa de novo Então diz o profeta É exatamente isso Que Deus faz conosco Porque Efésios 4 e 30 Diz que fomos selados Para um destino Qual? Até o dia da nossa redenção O profeta disse Quando esse corpo Será transformado Então De corruptível Para incorruptível Vê Nicodemos Era um mestre Mas era carnal Se pedisse para ele Sobre a Bíblia Ele sabia tudo Sobre a venda do Messias Sobre tudo Ele podia explicar Detalhe por detalhe Dar uma aula Dar uma aula Detalhada Sobre como é Que o Messias Viu De onde ele vinha E tudo Mas ele era carnal Ele não entendia nada Do espiritual E Jesus disse para ele Mas tu és mestre em Israel E tu não sabe Essas coisas Nós falamos Do que sabemos Diz Jesus Nós não estamos contando O que alguém nos disse Essa é a diferença Falar daquilo Que nós mesmos vimos Não é? Aleluia É Não se une a igreja Diz o profeta Não se une a igreja Venha e nasça Venha e nasça De novo 1 Coríntios 12 e 13 Por um Espírito Diz Eu até vou ler Para ver como diz ali No 1 Coríntios 11 e 13 12 e 13 Não é 11 e 13 É 3 Não 13 Você vê o que diz aqui É 13 12 e 13 Diz Pois todos nós Todos nós fomos batizados É isso Formando um corpo Todos nós Todos nós quem? Todos que fazem parte Do corpo de Cristo Todos nós fomos batizados Formando um corpo Quer judeus Quer grego Quer servo Quer livres Todos temos que beber De um espírito O profeta disse Não faz diferença Aquela pessoa Que tem um curso superior Que é meio raro Entre nós Formado Doutor Devogado Seja lá Juiz Desembargador Não tem ninguém Assim né Mas que tenha Está sentada ao lado Do analfabeto E se entende muito bem Mambana usa a expressão Aquela irmã rica Com vestido de seda Está sentada ao lado Da outra De vizinho de chita Bem comozinho lá E estão em comunhão perfeita Por causa dessa unção Porque são batizados Com o mesmo espírito Então não há graus Não há distinção Vê? Então diz ele Não se unir a igreja Mas nascer de novo Vendo eu o sangue Passarei de vós Que Deus disse para Israel Quando saiu do Egito A morte vai estar passando Pelo Egito Cada casa vai haver um morto Mas Ele disse Vendo eu o sangue Passarei de vós O profeta diz Você não tem a química Do sangue lá Que caiu Há dois mil anos Você tem a vida Porque a vida Está no sangue E aquela mesma vida Que saiu daquele sangue Veio sobre você E te uniu Ao corpo do Senhor Jesus Agora Diz o profeta Como eu posso ser preso Se ele me dá liberdade Ele dá Eu uso essa expressão Quando ele diz assim Se Vamos dizer assim Se o prefeito da cidade Dissesse para ele Eu sei que você é um reverendo Você é um pregador E você às vezes Precisa ultrapassar a velocidade Aqui nas cidades Que você só pode andar A 40 milhas Mas você pode andar A 80 Porque você vai Para socorrer uma pessoa Como faz as ambulâncias O cargo da polícia Está autorizado Para andar Acima da velocidade Quando é necessário Quando há uma emergência Claro Então o profeta disse Se o prefeito da cidade Me desse uma liberdade assim Ninguém poderia me multar O policial não podia me multar Porque eu estava acima da velocidade Porque eu tenho uma autorização Da autoridade Então ele disse Como ele pode me prender Se eu tenho Tenho liberdade Efésios 4 e 30 Selado até o dia da redenção Se Deus Pode confiar em ti Ele te dará o Espírito Santo É Se Deus pode confiar em ti Te dará o Espírito Santo Quando Pedro mostrou Que tinha A revelação Ele deu a Pedro A chave Ele não disse Vou dar uma chavezinha Para cada um Aí Não Pedro Os outros não tiveram a revelação Como é que eu vou dar a chave Para eles Vocês não sabem nem que porta E abrir Não Tu entendeu Tu entendeu Pedro Então eu te dou a chave E o que tu ligar na terra Será ligado lá O que tu desliga aqui Desliga lá Viu o que o irmão José Estava dizendo? Dizendo assim Houve uma Uma sintonia Desse mensageiro com o céu Que quando ele falava aqui Ressoava no céu Tremendo isso As pessoas não sabem isto E tomara que nós todos saibamos O que nós estamos ouvindo A voz do sétimo anjo A voz de Elias Amém? No dia de Pentecostes Ele perguntaram O que havemos de fazer? Pedro disse Se arrependam E sejam batizados Em nome de Jesus Cristo Por quê? Jesus disse Eu sou a porta E quem tinha a chave? Pedro Quando Cornélio Estava orando E querendo uma resposta Do senhor Estava lá orando O anjo desceu E disse Chame Pedro Podia chamar outro Filipe Chamar outro O outro não Chame Pedro Mas tem o João Não Chame Pedro Por quê? É ele que tem a chave Aleluia Vê Então Pedro Deu a receita Outra Vai te matar Se você tomar outra receita Vai te matar Mas a receita de Pedro Salva O arrependimento Deveria ser pregado Em seu nome Atos Atos 3 De 26 a 28 E pregasse Em seu nome Eu até vou ler Eu vou ler a escritura Para citar melhor Aqui em Atos Atos 3 Atos 3 26 26 a 28 Diz Acho que Anotei algo errado Aqui É Atos 3 26 Está certo Não está certo Não tem na verdade É 26 O que eu anotei aqui Está errado É Eu creio que é Atos É Atos 3 Eu pensei na hora ali Não anotei certo Diz aqui É o 21 O qual convém Verso 19 O que deve ser o 19 Arrependei pois Vós 19 Arrependei pois E convertei-vos Para que sejam apagados Vossos pecados E venham assim Os tempos do refrigério Pela presença Do Senhor Então O batismo Com um genuíno arrependimento Ele traz refrigério Na pessoa Isso te dá Segurança Refrigério Descanso por dentro E logo diz Envie ele a Jesus Cristo Que já antes Vos foi pregado O qual convém Que o céu contenha Até os tempos Da restauração De tudo Dos quais Deus falou Pela boca De todos os seus profetas Dos seus santos profetas Desde o princípio Amém E o 25 Diz Vós sois filhos Dos profetas E da aliança Que Deus fez Para com nossos pais Por isso Paulo podia dizer Vocês sendo Tiveram muitos Aios Aios quer dizer Um condutor de criança Alguém que te conduziu Mas vocês têm um pai Eu vos gerei Porque Paulo Porque ele era profeta Ele trouxe a semente de Deus Então vós sois filhos dos profetas É a palavra que nos gera É o que O que a Bíblia diz Convertendo o coração dos filhos Aos pais Não é? Bem eu não vou ler Para nós ganhar tempo Mas Colossenses 3 E 23 Também fala disso Não é? Agora podemos ir ao céu Sem estar na igreja? É uma pergunta que o profeta fala Podemos ir ao céu Sem estar na igreja? Sem um novo nascimento? Nem podemos ver O reino de Deus Disse Jesus Nem ver A pessoa chega ao final Da sua vida Sem saber que existiu Tal reino na terra É o reino Do Messias O reino messiânico Ninguém pode Chamar a Jesus O Cristo Só pelo Espírito Santo Disse Paulo Mas qualquer um diz isso Porque aprendeu de alguém Não, não é questão de aprender É questão que você teve Essa experiência Aquilo que a palavra diz Estatamente E você passou por essa experiência Não é? Aleluia Diz o profeta Um milho original E um milho híbrido Ambos dão farinha Mas só um tem vida O profeta diz Você pega o milho híbrido Talvez até Dá mais farinha Ele é até maior Os grãos são maiores Ambos dão farinha Ambos você pode fazer Polento Você pode fazer O que quiser com ele Mas plantar Só o original Que vai ter continuação Só o original Então tem que ser original Quando Deus deu A vida eterna Nos deu Sua vida Não deu uma outra coisa Para nós Ele deu a própria vida dele Nos fez associados A ele Amém? Podemos entrar no céu Sem estar na igreja? A resposta é Não Como entramos nela? Primeiros correntes Doze e treze Nós lemos Se Por um espírito Somos todos batizados Se Deus não te chamou Você não virá Se Deus não te chamou Você não virá É algo íntimo É uma chamada de Deus Você tem isto Agora Não deixe te enganar Só o fato de você estar aqui Deus te chamou Você estaria em qualquer outro lugar O profeta disse Satanás tenta Dizer para você Que você não foi chamado Quando veio os problemas Ele está vendo Está vendo o que está acontecendo contigo? Ele falou por mão brana Quando ele perdeu a esposa Perdeu a filhinha Satanás disse Deus nem se importa contigo Deus não tem nada a ver contigo Ele disse Mas eu sabia que tinha Ele não podia me dizer Que não existia a Deus Porque ele sabia Que eu conhecia a Deus Veja que o Satanás É terrível Foi enfrentar o profeta Dizer Deus não se importa Deus sabe que ele existe Mas ele não tem nada a ver contigo E é isso que Satanás Às vezes faz com você Você não duvida de Deus Você nem duvida da mensagem Você diz Não, a mensagem é de Deus Mas é que para mim Eu acho que não tem jeito Mas não tem jeito Se ele te revelou a mensagem Ele te chamou Porque ele não revelou para o outro Porque o outro não sabe nada disso O outro não tem a mínima ideia O que é essa mensagem Mas você tem Então, posicione-se Eu estava falando ontem em Nova Petrópolis Tomando aquela escritura de Esther Quando havia uma lei Que Amã tinha conseguido Tinha conseguido Através de engano Porque ele odiava demais os judeus E ele tinha conseguido Que o rei Açoeiro Assinasse uma lei Para matar todos os judeus Estava pronto Até o dia Estava marcado da matança E uma forca Estava preparada Porque o Mardoqueu Era o principal É o que mais Ele tinha raiva Inclusive servia também no palácio Ele tinha uma forca Com 50 pés de altura Para enforcar Mardoqueu Na frente da casa dele Ia ser o troféu dele lá Só que a coisa virou E ele que foi enforcado Porque A rainha Esther Se manifestou Buscou Pediu que os judeus Através de Mardoqueu Todos entrassem em jejum E oração De dia e de noite Três dias de jejum Dia e noite E Deus mudou a coisa A lei do rei Açoeiro Não podia ser mudada Porque a lei Que o rei fez Estava assinada Não tem como quebrar Mas ele podia Dar uma outra lei Ele deu uma lei Defendo suas vidas Mandou uma outra carta Assinada Carimbada com o seu anel Dizendo Passou para Esther Esse é um tipo Muito perfeito De Cristo e a noiva Passou o seu anel Para Esther E disse Que desse ordem Que desse ordem Que todos os judeus Tinha direito de se defender É uma outra lei Então existe uma lei lá Que todos nós Estávamos condenados Através de Adão Mas existe uma outra lei Do Espírito de Cristo Que você luta Recebe o Espírito de Cristo Você está livre Aqui está um que não caiu E esse um nos representa agora Mas você tem que lutar Pelo que é seu Amém? Você precisa lutar Por aquilo que é seu Então Deus nos deu A sua própria vida Deixa eu Onde é que eu parei aqui Agora Se Deus chamou Deus Se Deus não te chamou Você não virá Todos não tem O nome escrito No livro da vida do Cordeiro E estes serão enganados Esses serão enganados Jesus vem por uma noiva Que está sem mancha Nem ruga Quando Deus estava só Então ele começou a criar O que estava em Deus Ele queria ser um pai Primeiro ele queria ser Ele era Deus Mas o profeta diz Deus é alguém que é adorado Não tinha ninguém para adorar Mas ele tinha algo nele Ele criou anjos E os anjos passaram a adorar Ele queria ser um pai Que tivesse uma família E que os filhos não precisassem Estar sendo mandados Tivessem o mesmo pensamento do pai Que interessasse pelos negócios do pai Na lei da adoção mostra isto O profeta fala disso O filho se preocupava com os negócios do pai Então Deus criou filhos Criou Adão Para ser semelhante a ele Não precisava estar mandando Viu que Jesus disse Se você fizer só o que foi mandado Ser inútil Você precisa realmente saber Qual é a vontade de Deus Está lutando por isso Trabalhando Então Deus criou uma família O profeta diz que Jeová significa aquele que vive Com a sua família agora E ele deu Sua própria vida para nós Amém Quando Deus criou o homem Espírito Sua semelhança Ele colocou nele o seu espírito Soprou a vida nele Então diz o profeta Aquela ave salpicada de sangue na Bíblia Não é Israel É a noiva Amém É representada a noiva Uma Era cortada a sua cabecinha E derramava o sangue Sobre a outra E a que recebia o sangue Saia voando para o deserto Essa é a noiva Recebeu o sangue da sua companheira Ele se fez nosso companheiro E fomos salpicados com sangue Aleluia Representa a noiva do Senhor Jesus Amém Louvado seja o nome do Senhor É É Deixa eu ver onde eu parei aqui É É A igreja É Não botei número aqui Não estou me atrapalhando Mas já vou achar Então Não é Israel Mas é a noiva A igreja é o grupo Dos que são chamados Para fora O profeta disse Israel Ele não era o povo de Deus O melhor Ele não era a igreja de Deus Quer dizer Quando estava no Egito Mas quando eles foram chamados Fora do Egito Eles foram chamados A igreja de Deus Fora do Egito O profeta disse Se você ainda vive com o mundo Você pode ser um filho de Deus Um povo Se pertencer ao povo de Deus Mas não é igreja Igreja quer dizer Separados Quando tornamos-nos Separados do mundo Então É A igreja É o grupo Dos que são chamados Fora Como podemos ser Membro dessa igreja Nascendo nela Aleluia Não é se unindo nela Em Gálatas capítulo 4 Verso 6 Diz Porque sois filhos Deus enviou Os nossos corações O espírito Do seu filho Não é isso glorioso? Essa é a igreja Do Deus vivo Porque sois filhos Deus enviou Os nossos corações O espírito Do seu filho E agora você lê Romanos 8 e 9 Se alguém não tem O espírito de Cristo Esse não é dele Mas no verso 17 Diz que Se somos filhos Somos logo herdeiros Com ele Herdamos tudo O que é dele Tudo nos pertence Vê? Aleluia Louvado seja seu nome Estou encerrando aqui Não buscamos a Deus Deus nos buscou Quem seria eu Para buscar a Deus Eu não sabia Onde é que ele estava Eu pensava que ele estava ali Pelo meio das estrelas Por ali De noite eu ficava olhando Para o céu Mas eu vi que ele estava Junto de mim E quando eu pude E quando eu pude confessar ele Crer com o meu coração Confessar com a minha boca Sabia que ele estava do meu lado Estava comigo E entrou em mim Então Não buscamos a Deus Deus nos buscou Romanos 8 E 14 Diz Que todos Que são guiados Pelo Espírito de Deus Estes são Filhos de Deus Você viu? Todos Todos Os que são guiados Pelo Espírito de Deus Estes são Filhos de Deus Eu pensei Tinha pensado até De continuar com a mensagem Que a gente falou aqui Na sexta-feira Mas depois eu pensei Seria tão bom Essa mensagem é muito importante E já que foi ouvido aqui Por um grupo de irmãos Aqui que estão nas quartas-feiras A gente poder Ouvir Aqui um resumo Pelo menos Dessa mensagem E Leia Essa mensagem De novo Porque é muito importante Isso aqui é um posicionamento Para a noiva do Senhor Jesus Vamos colocar de pé Vamos cantar o hino 250 Meu caminho Põe em suas mãos Nelas Deixo estar Minha oração Nessas santas mãos Estão gravados Meu nome é o teu Oh meu querido irmão Meu nome está Que tais cicatrizes Que tais cicatrizes recebeu Tais cicatrizes Tem sobre a mão Meu nome lá no céu Sei que em sua mão Sei que em sua mão Leva o sinal Meu nome é o meu Deus Meu nome é o meu Jesus Te agradecemos Tais cicatrizes Os pensamentos Temos Pai Por mais esse tempo Aqui de adoração No nome do Senhor Jesus Pedimos que nos abençoe Pai A tarde A noite Quando Estaremos de volta Aqui para cedo Senhora Que possamos ter Um bom tempo Aqui na sua presença É a nossa oração No nome de nosso Salvador Jesus Cristo Em nome do Senhor Jesus